A hora de largar isso aqui, né? E aí, Jorge, vamos lá, cê vai lá. Aleluia a tua trajetória. Vamos dar um ré, Marão. Dar um ré, vamos fazer uma oração por ele lá. Vamos fazer uma oração pela família. Boa tarde, mais ou nada. Tudo bom? Voltamos aqui porque sentimos de Deus de voltar. Aleluia. Fazer uma oração aí pela família. Olha, irmão, que não me desculpa, né? Errando que a dor não tem que estar com o Senhor. E Deus, a Deus que está disposto a nos pontuar e todo o nosso pecado indústria, nos ficar com a nossa oração, Senhor Deus, com vocês, abençoe-me. Temos que ter a força, que a grandeza, que a grandeza e a tua grandeza. A mente, nos abençoe a tua paz, que a tua paz, que a tua paz. Sabe, adeus, o meu colega, você não paga na sua vida, não é? Tudo bem? Vamos, Senhor, abençoe. Vamos, Senhor. O coração, a gente vai cada um. E ninguém, eu venho, eu venho. E... O Deus é nosso Deus, a gente é meu pai. Abençoe a sua família que hoje te recebeu, Senhor. Nós estamos aqui para receber mais que nós mais nós somos. Como homens, miseráveis e pecadores. Mas eu quero que o Senhor venha habitar nessa casa, nesse lado. E estravando o povo do Senhor, a vida é fundamental, a vida é amorosa, a vida é perdida, a vida é cultural. Em nome do Senhor, sempre nessa casa, vida, Senhor, como eu amei no coração de cada um. Habitando para tudo sempre, o Pai que o Senhor recebeu, a vida, Senhor, que está te buscando e te adorando. Em nome do Senhor, que o abençoa, a saúde, dá investimento espiritual, a capacitação para a vida de cada um deles. Em nome do Pai, do Filho, é do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és... É um trabalho feito por... Aqui ninguém faz trabalho Ninguém faz, mano Faz viela aí, tudo abandonado aí Vai trocar esse velho, mano E aí, Jorge Nossa, igual a vida Ei, jovem, dá atenção Ei, jovem Por favor, dá atenção aqui pra palavra que vocês quatro Aqui em nome de Jesus A palavra de Deus pra vossas vidas Fazer um convite pra vocês Virem pra casa de Deus Amém? Tá lá conosco lá, adorando a Deus, buscando a Deus A Bíblia diz que o Senhor Jesus Ele veio buscar e salvar Aqueles que se haviam perdido Jesus está votando, jovem Tempo de abrir o coração Deus não vai dar a ninguém como inocente aqui Jesus está votando Ele quer vocês louvando a Ele Adorando a Ele A Bíblia diz que lembra-te do teu Criador Na tua mocidade Você lembra de WhatsApp Lembra de balada Lembra de festa De jogar bola De free-frame Está esquecendo de Deus E não há tempo Os dias são mal Os dias são ruins Não temos muito tempo Sobre a face da terra não, meus amigos Tá bom? Tudo nesse mundo aqui é ilusão É passageiro Droga, bebida Tudo isso é besteira Eu vim do tráfico Eu sou um ex-traficante Vim da Bahia Deus me trouxe de lá pra cá Então é ilusão Eu tô de pé hoje Porque Deus teve misericórdia Porque Deus me deu vários lembramentos Então não vão por esse caminho Esse caminho para o homem Parece ser bom Mas o final de morte Quantos traficantes de nome Que vocês já ouviram falar que morreu Outros que você viu falar que matou Porque isso é ilusão Jesus veio pra dar vida E vida com a mudança Mas parece que tem que abrir o coração Nós temos que se arrepender Buscar a Ele Se esforcem pra ir na casa de Deus A gente se esforça pra tanta coisa Vão lá amanhã Se esforça pra ir lá amanhã Na casa de Deus Amém? Em nome de Jesus Deixa Deus fazer a obra da vida de vocês Deus tem uma obra pra realizar na vida de vocês Tá bom, meus queridos? Amém? Que Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Que nada Amém, glória a Deus Em nome de Jesus 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 Em nome de Jesus